26 de agosto estamos celebrando São Zeferino O Papa Zeferino exerceu um dos pontificados mais longos da Igreja de Cristo de 199 a 217 E os únicos dados de sua vida registrados declaram que, depois do Papa Vitor, de origem africana Clero e povo elegeram para a Cátedra de Pedro um romano, Zeferino, filho de Abondio Zeferino foi o 14º Papa a substituir São Pedro Enfrentou um período difícil e tumultuado com perseguições para os cristãos e de heresias entre eles próprios que abalavam a Igreja mais do que os próprios martírios As heresias residiam no desejo de alguns em elaborar, só com dados filosóficos, o nascimento, A vida e a morte de Jesus Cristo A confusão era generalizada Uns negavam a divindade de Jesus Cristo Outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo Profetizando e pregando o fim do mundo Mas o Papa Zeferino, que não era teólogo, foi muito sensato E amparado pelo poder do Espírito Santo, livrou-se dos hereges Para isso, uniu-se aos grandes sábios da época Como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano Dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira e dos rigorismos O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calixto Um pagão convertido e membro do clero romano E depois foi seu sucessor Ele determinou que Calixto organizaste cemitério cristãos Separado daqueles dos pagãos Isso porque os cristãos não aceitavam cremar seus corpos E também queriam estar livres Para tributarem o culto aos mártires O Papa Zeferino conseguiu Que as nobres famílias cristãs Possuidoras de tumbas amplas e profundas Transferissem-nas para a igreja Assim, Calixto começou a fazer galerias subterrâneas Ligando umas às outras E nas laterais foi abrindo túmulos Para os cristãos e para os mártires Todo esse complexo deu origem às catacumbas Mais tarde chamadas de catacumbas de Calixto Esse foi o longo pontificado de Zeferino Encerrado pela intensificação As perseguições e pela proibição das atividades da igreja Impostas pelo Imperador VII Severo O Papa São Zeferino foi martirizado Junto com o Bispo Santo Irineu Em 217 E foi sepultado Numa capela Nas catacumbas E ele mandou construir em Roma Itália Rezemos São Zeferino Rogai por nós Uma das Deixarino Um Deixarino Doe Deixarino Legenda Adriana Zanotto